O presidente Bienio deve recair sobre um parlamentar da Assembleia de Minas Gerais e a vice-presidência sobre um parlamentar da Assembleia do Espírito Santo, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno da CIP Rio Doce, que dispõe sobre a alternância entre Estados integrantes da comissão. Apenas para dar ciência de e-mail do excelentismo do Sr. Deputado Coronel Sando, informando que não poderá participar desta reunião, uma vez que estará na comitiva do governador ao Vale do Aço e do Mucuri nesta data. A presidência informa que foram registradas candidaturas a presidente da comissão, deputado Celinho Citrossel, e vice-presidente, deputado Renzo Vasconcelos, representando a bancada do Espírito Santo. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para cada cargo, cada um por sua vez. Desta forma, o presidente anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e para vice-presidente, dando assim início à votação. Para o cargo de presidente, deputado Celinho Citrossel, em votação, as candidaturas para presidente. Deputado João Magalhães, voto no Celinho. Deputado Celinho Citrossel. Deputado Celinho Citrossel, voto no Celinho Citrossel. Deputada Celise. Voto para presidente, deputado Celinho Citrossel. Deputada Rosângela Reis. Voto para presidente, deputado Celinho Citrossel. Deputado Renzo Vasconcelos. Voto para presidente, deputado Celinho. Deputado Dari Payun. Senhor presidente, voto no Celinho Citrossel para presidente da CIP. Encerrada a votação para presidente. Para o cargo de vice-presidente, deputado Renzo Vasconcelos. Como votam o deputado João Magalhães, vota Renzo Vasconcelos. Deputado Celinho Citrossel. Deputado Celinho, voto para vice-presidente, Renzo Vasconcelos. Deputada Celise Laviola. Deputada Celise, voto para vice-presidente, deputado Renzo Vasconcelos. Deputada Rosângela Reis. Voto para vice-presidente, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo Vasconcelos. Presidente, vice-presidente, voto em mim, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Dari Payun. Voto no Renzo Vasconcelos para vice-presidente. Encerrada a votação para vice-presidente. Proclamo eleito para presidente da comissão CIP Rio Doce, para o BN 2019-2020, deputado Celinho Citrossel. E para vice-presidente, deputado Dari Payun. Desculpe, deputado Renzo Vasconcelos. Parabéns. Declaro empossado com o presidente, deputado Celino Citrossel, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço a todos os parlamentares do Espírito Santo, daqui de Minas, as parlamentares, as deputadas, deputadas, pelos votos recebidos. Quero aqui agradecer por toda a confiança ao trabalho que nós teremos à frente deste, com ser dessa comissão importante para o meio ambiente, importante para que a gente possa trabalhar pela recuperação de todas as nascentes, recuperação de todas as cabeceiras, recuperação dos nossos rios, mas sim, principalmente, né, Celise, o Rio Doce, que tanto foi afetado pelos acidentes ocorridos. Quero aqui, também, nesse desafio, declarar que vamos, sim, dar continuidade ao trabalho de todos os vice-presidentes, que passaram por essa comissão durante essas décadas já de criação da CIP Rio Doce. Quero também destacar aqui que buscaremos, de forma muito, assim, tranquila, de forma muito legítima e imparcial, buscar essa discussão, esse debate, junto com o CREA, aqui de Minas, o CREA e do Espírito Santo, discutindo de uma forma de integração muito maior com o Estado do Espírito Santo. Minas tem muita parceria, tem muita integração com o Espírito Santo, e esta comissão, essa presidência, vai tentar, de forma muito tranquila, desenvolver estudos, projetos, com todos os pares, para a gente buscar o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do Rio Doce. Será o nosso compromisso. E, como presidente, né, imposto, como vice-presidente, o deputado Renzo Vasconcelos, do Estado do Espírito Santo. A presidência passa a palavra ao deputado Renzo Vasconcelos, coordenador regional do Espírito Santo. Presidente, serindo-se trocel na sua figura, cumprimento aos demais amigos e colegas deputados, com muita honra que nós estamos, eu e o deputado Dari Pagunga, aqui nessa Casa de Leis, Minas Gerais, um Estado vizinho do Espírito Santo, importantíssimo para o desenvolvimento daquele Estado, Estado irmãos. E a gente até brincou, né, Dari, que recebemos, pelo tamanho da extensão geográfica aqui do Estado de Minas, muitos pacientes lá na área de saúde, no Estado do Espírito Santo. E, reitero, presidente, as suas palavras, mas digo que, mais do que isso, nós temos que, obviamente que a CIP não tem poder de uma CPI, mas nós temos que exigir um pouco mais de clareza, exigir um pouco mais de transparência nos atos da Fundação Renova, que estão representadas, até agradeço. Eu já pude fazer alguns requerimentos e não os tive atendido até o momento, lá no Espírito Santo, mas colocar à disposição para, junto de Minas, sermos coautores, sermos participantes e ativos. Devemos parametrizar cada município e cada realidade. não foi só impactado questão ambiental, muito mais do que isso, e nós precisamos de levar um melhor atendimento na parte de saúde para Minas, mas para o Espírito Santo. Aqui, com certeza, teve um impacto grande, como lá no Espírito Santo. E o pior, todo esse rejeito veio ao mar, à costa, atrapalhando o pescado, o consumo, atrapalhando a captação de água. E, agora, nós temos essa obrigação de darmos uma resposta junto às comunidades ribeirinhas para sanar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Vale foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento do Vale do Rio Doce, mas também tenho a própria certeza que foi uma das que mais contribuiu para o seu desmatamento e para a falência de vida mesmo do Rio Doce. há tempo de se recuperar. Temos exemplos fora do país que, se a possamos fazer o mesmo aqui no nosso país e no nosso estado de Minas e do Espírito Santo. Meu muito obrigado aos pares pelo voto. Estou à disposição de cada um, mas estou à disposição não só do Espírito Santo, mas como Minas como cidadão e hoje podendo representar na Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo cada cidadão Espírito Santo. Meu muito obrigado e um grande abraço a Minas Gerais. agradeço ao deputado Renzo Vasconcelo, agora vice-presidente desta comissão, e indago aos demais deputados, deputados se gostariam de fazer o uso da palavra. Já manifestando o desejo de fazer, passo a palavra ao deputado estadual Dari Pagumbe do Espírito Santo. Obrigado, presidente, Celinho. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado João Magalhães, deputada Celise, nossa amiga de longas datas, cumprimentar também a deputada Rosângela, amiga, companheira de outras datas da CIP Rio Doce, cumprimentar o nosso presidente, o presidente Celinho. Nós sabemos, presidente, que temos muito trabalho pela frente. Quero aqui cumprimentar o meu colega de plenário, deputado Renzo. deputado Renzo, presidente, só pode, assim, aproveitar, porque ele está com a força toda, com a energia de um jovem parlamentar eleito pelo Espírito Santo, com vontade de trabalhar. Quero aqui desejar ao meu colega Renzo sucesso na coordenação da CIP Rio Doce e dizer que pode contar com o mandato do deputado Dari Pagong, como membro efetivo da CIP, morador de uma cidade, a primeira cidade ali que você vai entrar no Espírito Santo, que é o município de Baixo Guandu, que sofre muito. o que acontece com o Rio Doce, o primeiro município a ser atingido é o nosso município de Baixo Guandu, então, quero aqui desejar para essa nova composição da CIP Rio Doce muito trabalho, muita dedicação, nós precisamos realmente de ver o Rio Doce de novo, vivo, nós sabemos que tem a Renova, quero aqui cumprimentar o Matheus, está aqui presente, dizer que a Renova precisa realmente nos dar assim mostrar o que ela veio, nós sabemos que tive a oportunidade de saber que a Renova já investiu no Rio Doce mais de seis bilhões de reais e nós ainda estamos esperando uma prestação de conta da Renova para que ela nos mostre onde está indo os investimentos, nós precisamos como vossa excelência disse, nós precisamos de recuperar as nascentes, nós precisamos de plantar árvores no topo dos morros, nós precisamos de ver o Rio Doce voltar a ser aquele Rio Doce que nós tanto quando ainda criança, nós vimos aquele Rio Doce vivo, bonito, com águas limpas, transparentes, então nós precisamos de deixar essa herança para as futuras gerações, então quero aqui colocar o nosso mandato, presidente, à disposição onde vossa excelência convocar a CIP, vossa excelência pode ter certeza que nós estaremos lá para dar apoio e para trabalhar para que nós possamos ver o nosso Rio Doce voltar aquilo que era antes, muito obrigado presidente. Obrigado deputado Daripagung, indago ainda os demais deputados que gostariam de fazer uso da palavra, com a palavra a deputada Celise Laviola. Eu gostaria de cumprimentar mais do que amigo, meu vizinho de fato, deputado Daripagung, só dar um passo, que nós estamos lá juntos, a Imorés divide, inclusive o aeroporto é parte de Baixo Guandu e parte de Imorés, cumprimentar o colega João Magalhães, a colega Rosângela e, de forma muito especial, o deputado Celinho, eleito presidente, e o deputado Renzo, nosso vice-presidente, dizer da importância que vamos ter com essa comissão e do trabalho que precisamos fazer para a recuperação e do nosso rio, que é a nossa vida, na nossa região, lá do Vale do Rio Doce e em todo o Espírito Santo. Então, vamos trabalhar para a gente tentar realmente conseguir melhorias, a recuperação, a restauração do nosso rio. Parabéns aos dois, viu? Muito justa a eleição. E contamos com a... Obrigado, deputada. Nós vamos precisar muito de você também nessa luta e nesse desafio que nós enfrentaremos. Solicito a deputada Rosângela Reis que proceda à leitura da ata desta reunião. Pois não, presidente. Ata da primeira reunião plenária da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce da 19ª Legislatura em 22 de outubro de 2019. Às 14 horas e 11 minutos comparecem na sala das comissões os deputados Renzo Vasconcelos e Dari Pagum pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e os deputados João Magalhães, Celinho de Cintrocel, Celis Laviola e Rosângela Reis pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente Adoc e deputado João Magalhães declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa ordinária. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Celinho do Cintrocel para o cargo de presidente e do deputado Renzo Vasconcelos para vice-presidente. Após votação nominal, são eleitos para presidente e vice-presidente, respectivamente, os deputados Celinho do Cintrocel e Renzo Vasconcelos, ambos por unanimidade. O presidente Adoc reproclama o resultado das eleições e declara impostado como presidente o deputado Celinho do Cintrocel. Na direção dos trabalhos, o presidente eleito dá posse ao vice-presidente, deputado Renzo Vasconcelos, em seguida até lida e aprovada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e encerra os trabalhos. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2019. Celinho do Cintrocel, presidente. Obrigado, deputada Rosângela Reis. Indago aos deputados e às deputadas desta comissão se estão de acordo com a ata. Não havendo nenhuma objeção quanto à leitura da ata e do seu conteúdo, damos como aprovada. Aprovada a ata. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. Obrigado.